Olá pessoal, bem-vindo a Miss News. Dando continuidade aos meus comentários sobre o concurso Miss Brasil 2018, eu vou falar agora sobre a vencedora. Eu troquei de camisa, vocês viram, só para vocês identificarem. Enquanto eu não aprender a colocar fotos, vídeos aqui nesse meu material, eu vou trocar de camisa para facilitar a identificação do assunto, viu? E eu prometo fazer um curso, vou até procurar aqui em Salvador, onde é que tem isso, porque eu preciso aprender a editar vídeos, está sendo imperioso. Mas olha só, a vencedora, Mayra Dias, ela sempre foi favorita, ela sempre foi uma das favoritas, uma das grandes favoritas. Como eu falei antes, esse concurso foi muito difícil, e esse foi o Miss Brasil mais disputado que eu já vi, de todos que eu assisti, né? De todos que eu acompanhei. Claro que eu acompanhei todos pesquisando, né? Em 54 eu estava ainda na minha encarnação anterior, aí eu nem lembro em que país é que eu morava. Mas olha só, eu a coloquei em quinto lugar. Falei no instante, né? Que no ano passado eu coloquei a Monalisa em quinto lugar também, e vou procurar quais foram as minhas quintas colocadas nos outros anos, para saber se é esse o caminho do pote de ouro no fim do arco-íris. Mas é isso. Mayra tem uma história já longa nos concursos de beleza, ela participou do Miss Amazonas duas vezes antes, essa foi a terceira tentativa. Aí vem a questão, quando ela participou a primeira vez do Miss Amazonas, era outra pessoa, ela se submeteu a procedimentos estéticos, e eu deixo uma questão para vocês, vocês acham que a menina deve fazer esses procedimentos estéticos e entrar no concurso quando estiver pronta, ou ficar tentando e adquirindo experiências? Eu não acho legal, eu acho que a menina tem que se preparar, fazer todos os procedimentos estéticos que ela tem que fazer, e chegar pronta no concurso, entendeu? Ela participou do Miss Amazonas duas vezes e chegou no máximo a semifinalista, né? Então, o que é que mudou? Ela, porque aquelas Miss que venceram a Mayra, elas não se destacaram tanto no Miss Brasil, elas não foram Miss assim de chegar no top 5, entendeu? De chegar no top 3 e ameaçar o título, não. Então, não era uma beleza assim para... Hoje, Mayra é uma beleza muito superior a todas elas, né? Gente, até agora eu estou em dúvida. Mayra ou Mayra? Não lembro. Vou ver aí alguma gravação. Outra coisa, ela participou do Miss Brasil Mundo em 2015, né? Ganhou a melhor passarela. Interessante que a Miss Roraima, do ano passado, a Natália Lago, ficou no top 10 desse Miss Brasil Mundo. E a Mayra ficou no top 20. Ou seja, naquele ano, a Natália era superior à Miss Brasil, hoje. E no ano passado, Natália não se classificou no Miss Brasil. E aí, o que é que aconteceu? Se Natália estivesse esse ano agora, que ela ganharia de Mayra? De Mayra? Não sei. Também estava lá no top 20 a Clóris Junges, a Miss Santa Catarina Mundo, que eu conheci lá em Las Vegas em 2015. Ela estava no Miss Universo, né? Uma pessoa maravilhosa, super simpática, linda. Adorei a Clóris. Clóris, precisamos nos reencontrar, quem sabe, no Miss Universo desse ano. Aqui está... Ah, sim, outra coisa. Depois, a Miss Amazonas participou também do Reina Hispano-Americana em 2016 e ficou em terceiro lugar. Olha como é interessante o jogo desses concursos. Quem venceu foi a colombiana Maria Camila Solaib de Barranquilla, que ela ficou em quarto lugar no Miss Colômbia. E em segundo lugar ficou a mexicana Madalena Tiprés, que foi Nostra Beleza Michoacan e foi top 10 do Miss México 2006. E em quinto, olha só, quem ficou foi a haitiana Raquel Pellissier, que ficou em segundo lugar no Miss Universo em 2016, que Raíssa participou. Dá pra entender essa confusão? Pois é, se Raquel, a Miss Haiti, ficou em quinto no Reina Hispano-Americana em 2016 e depois ela conseguiu ficar em segundo no Miss Universo, se Maíra ficou na frente dela, ficou em terceiro, pela lógica, Maíra vai ficar no mínimo em segundo no Miss Universo ou vai ganhar. Eu quero estar lá para ver isso, para homenagear a Maíra, né? Homenagear? Não, gente, para incentivar. Homenagear ela está sendo homenageada sempre. Outra coisa, começam as teorias da conspiração, né? Que ela teria feito uma campanha para a Be Emotion há três meses, uma campanha sobre cabelo, né? Não sei, não sei se isso determina alguma coisa, não sei se isso faz com que ela leve vantagens sobre as outras, eu não sei. Aí já dizem que essa história do Instagram hackeado já é estranho, não sei o quê. Bom, teorias de conspiração sempre vão existir. Eu conheci o Miro Sampaio, o seu descobridor, o seu preparador. Todo mundo estava parabenizando ele, ele estava muito feliz, claro. No café da manhã estávamos na mesma mesa. No domingo eu, Marcelo Soz, ele e a irmã da Miss, a Miss ia descer, mas eu estava com o tempo em cima para poder ir para o aeroporto. Eu falei, quase que a gente perdeu o horário, aí eu não pude ficar mais no café da manhã. Mas eu a vi nos camarins, a Miss Amazonas, depois de coroada. Fiz uma foto, a gente fez o selfie, acho que eu publiquei. E depois na chegada do hotel, quando a gente estava conversando com esses missólogos, todo mundo lá festejando, ela super simpática. Que cabelo que essa menina tem, viu? A briga vai ser feia com a Miss Venezuela, duas poca-rontas. O pessoal está falando também que a Miss África do Sul é uma poca-ronta, aí ainda não me convenceu muito não. Mas Venezuela e Brasil tem tipos bastante parecidos. E no mais, é desejar boa sorte à Maíra Dias, que ela faz um excelente papel. 61 anos depois de Terezinha Morango, o Amazonas volta a ganhar o Miss Brasil. Eu fiquei feliz de ver o vídeo da Terezinha parabenizando Maíra. E isso é muito bom. Terezinha, ela não gosta muito de se envolver nos concursos, não. Eu vi Terezinha, se não me engano, no Miss Brasil 2001, eu acho. Estava Maria Raquel. Bom, e Terezinha nunca quis aparecer muito nos concursos. Muitos missólogos reclamam que ela, quando a abordam, ela não é muito simpática. Bom, mas vamos falar então da agora, que Maíra seja muito simpática, que ela atenda todos os missólogos muito bem, os tempos são outros, e são os missólogos que fazem com que a história permaneça a vida. Viva! Então, parabéns à Polishop, eu acho que foi uma escolha excelente, né? Eu acho que tinha umas 10 meninas ali, que podiam ser a Miss Brasil, então eu disse antes, nas minhas gravações, que eu ficaria satisfeito, e eu estou satisfeito, e eu vou torcer pro Maíra, e espero estar no Miss Universo, sim, entendeu? Deixa eles decidirem onde vai ser, que data vai ser, para eu me programar, porque eu trabalho também, né? Ainda não vivo de rendas, para eu estar presente, apoiando essa nossa Cunhã Poranga. Um grande abraço a todos e continuem em Miss News. E o próximo vídeo, vou gravar daqui a pouco, vou trocar a camisa, vai ser sobre a homenagem à Marta Vasconcelos. Um grande abraço a todos, www.missnews.com.br.